Música Do incêndio, traz as imagens do incêndio, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, olha só esse incêndio que aconteceu no João Paulo, numa oficina, olha o pânico, olha o tamanho dessas labaredas, fumaça alta, uma grossa camada de fumaça, você está acompanhando aí, olha só que incêndio que causou o maior susto nos moradores ali do João Paulo, deixou os moradores assustados, mais uma vez a gente vê uma cena dessas aqui na nossa cidade, que aterroriza e faz a gente lembrar de casos, como por exemplo o que aconteceu no Educantes, que deixou um monte de gente desabrigada e a gente vê mais um prejuízo para uma família. O Juliano Conta acompanhou esse incêndio e vai trazer os detalhes para a gente em 11 horas e 3 minutos. Olha, o incêndio começou por volta de 6h20 da manhã, aqui nesta oficina, que estava desativada, ela pertence a essa senhora que mora aqui nessa casa, logo aqui atrás, a dona Antônia Feitosa, ela não quis conversar, não quis gravar a entrevista com a nossa equipe, porque disse que está bastante abalada, toda a estrutura ficou comprometida, de acordo com o corpo dos bombeiros, aqui está bem complicado, porque todo esse material precisa agora ser retirado, dois ônibus estavam aqui nessa oficina desativada, segundo ela, um mecânico trabalhava aqui, ele acabou abandonando o local, deixando o material de trabalho e dois ônibus do transporte alternativo que foram consumidos aí pelas chamas. Os bombeiros chegaram aqui por volta de 7h20 da manhã, uma hora depois que começou o incêndio, devido à distância também. E aí, de acordo com os bombeiros, foram utilizados aqui cerca de 10 mil litros de água. Três carros-pipas foram deslocados aqui para o local do incêndio. As chamas podiam ser vistas de longe mesmo, uma grande fumaça preta podia ser vista por vários metros aqui na rua. E olha só, de acordo com os moradores, como estava desativado aqui o local, não tinha fiação elétrica. Então não dá para saber aí os motivos, as causas do acidente. A polícia, inclusive, vai investigar, porque aqui o local tem câmeras de segurança, a casa da dona Antônia tem câmeras de segurança. E aí vai analisar essas imagens para saber de que forma o fogo começou, se foi ou não uma ação criminosa. E a gente conversou com a filha da dona Antônia, que também não quis se identificar, e ela falou um pouco para a gente como é que foi essa situação aqui pela manhã. Vamos conferir aí na entrevista. Devido ao trânsito, a localidade onde eles ficam, né, mas quando eles chegaram eles foram bem rápido, e fizeram tudo bem rápido, graças a Deus. Só que a maior parte da estrutura, né, que onde estão esses dois micro-ônibus, que não é nosso, é de outro proprietário, que deixou aí para conserto e a gente já pediu para ele vir pegar. Eu já fui no endereço dele, não é, já é uma empresa lá no Vera Alves, e esses ônibus estão no nome de outra pessoa, não está no nome dele. Porque se eu soubesse onde era o endereço dele, eu pagava guinche para deixar lá na casa dele, porque isso aí não é nosso, né, isso é dele, e acabou causando tudo isso, e a estrutura dos meus pais foram todos por água abaixo, isso aí, olha, está tudo perdido praticamente. A oficina está desativada, né? Agora, há muito tempo já estava desativado, porque a gente não consegue nem alugar isso aí, e nem pegar serviço por dever ter esses dois ônibus aí. De acordo com os moradores, a fumaça aqui acabou prejudicando muita gente que mora aqui próximo da oficina. O cheiro aqui ainda é muito forte. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho de investigação e trazendo mais informações. Volto com você aí no estúdio. Que história escabrosa essa de que o proprietário dos dois ônibus simplesmente abandonou os veículos ali na oficina. Agora, uma coisa que tem que se chamar a atenção aí. A oficina mecânica, a partir do momento que ela recebe o veículo, ela é responsável por aquele veículo, pela guarda daquele veículo. Se realmente ficar comprovado que os dois veículos já estavam prontos e que o proprietário simplesmente deixou ali e abandonou, mas que o dono da oficina tentou reiteradas vezes, inúmeras vezes, fazer com que o dono fosse buscar o veículo, e realmente o dono omissivamente, negligentemente deixou os carros lá, pode-se ver aí configurada a responsabilidade do dono também, porque deixou negligentemente os dois carros lá. Agora, a oficina, na maioria das vezes, no geral, tem responsabilidade pelos carros que estão lá, viu? Então, isso aí vai ser discutido se realmente o dono vai aparecer ou se não vai. O fato é que foi perda total nos dois veículos, a propriedade também foi queimada e foi um susto danado. Ainda bem que não teve nenhum ferido. Tá pensando que a polícia vai deixar a droga chegar fácil lá em Parintins? Não, não, não. Mais de 50 quilos de entorpecentes foram apreendidos e três homens foram presos durante uma operação no porto de Manaus. Quem conta a história é Meixa Piyama. Esses 50 quilos de maconha do tipo Skank foram apreendidos na tarde desta segunda-feira na Orla de Manaus durante a operação da Polícia Civil Parintins 2019. Segundo o delegado Paulo Mavinier, todos esses entorpecentes iriam abastecer o 54º Festival Folclórico de Parintins nesse ano de 2019. A primeira apreensão foi de 11 quilos de maconha do tipo Skank, onde três homens foram presos. Eles foram identificados como o Eren Newton da Silva Cardenes, de 31 anos, o Tiago da Silva Santos, de 19 anos, e mais o Wanderson Bechimol da Silva, de 23 anos. Eles seriam os tripulantes da embarcação. A outra embarcação, onde provavelmente vinha da Colômbia, foi apreendido os outros 39 quilos de maconha do tipo Skank. Todo esse material estava escondido dentro da embarcação. Os 11 quilos estavam dentro de um armário e os 39 quilos estavam dentro de malas. Todo esse material foi apreendido com a ajuda do cachorro Undim do Ministério Público do Estado do Amazonas, que também estava nessa operação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. As operações vão continuar durante esse período aí do Festival Folclórico de Parintins, para tentar diminuir a entrada de drogas ali no festival. E eu volto com você aí no estúdio. Ricardo! Ricardinho! Nosso tabeludinho! Quero uma salva de palmas primeiro para a Delegacia, para o DENARC, para a equipe toda, para os investigadores, para o delegado doutor Paulo Mavignet. Salva de palmas! E uma salva de palmas especial para o Odim. Porque o Odim tem faro bom para cachorro. 11 horas e 9 minutos. A gente muda de notícia aqui e traz para você agora o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Pois é, Márcia, muito bom dia. Bom dia para você, telespectador. Na tela, muitas ofertas e promoções. É claro, o Minuto Oferta ao vivo, diretamente aqui do Shopping dos Pneus Multimarca e Centro Automotivo, da bola do Jorge Teixeira. Aliás, é a bola do produtor essa aqui, viu? Essa é a bola, é a loja do Bandeirão, onde você vai conferir todas as ofertas, promoções para você, nosso telespectador. Pneus! Gente, pense em ofertas em pneus para você, é claro, aproveitar hoje a oferta. O aro 13, R$ 129. Aro 14, R$ 139. Aro 15, R$ 159. Aro 17, R$ 199. Essas são as megas, ofertas e promoções. Daqui a pouco vou te falar de mais promoções em pneus. Agora, olha só, todo mundo aqui, ó. Você tem que trazer o seu carro. Nós temos troca de óleo a partir de R$ 69, isso mesmo. E você aqui também faz o alinhamento 3D, o balanceamento, desempenho de rodas, escambagem, caster, troca de óleo e freios. Tudo isso são os serviços aqui do Centro Automotivo Shopping dos Pneus. É a mega loja aqui na Zona Leste de Manaus, na bola da feira do produtor. É o endereço certo da sua economia. Está precisando de pneus, né? Eu sei que está precisando de serviço para o seu carro. Está precisando? Minuto Aferta está aqui para isso, diretamente do Shopping dos Pneus, para te dar essa dica maravilhosa, dica de economia, para você, nosso telespectador. Segura aí, Márcia, que tem mais ofertas e promoções daqui a pouquinho. Volto contigo. Obrigada, Emerson Santos. Ricardinho, cadê o dedo na sirene, Ricardo? Põe esse dedo na sirene, Ricardo. Eu vou contar a história para você. Aliás, quem vai contar a história é o Luiz Rodrigues mesmo. A gente vai contar a história da dona Caroline. A dona Caroline saiu para passear. Quando ela voltou, que ela entrou na casa dela, ela percebeu que ela tinha sido roubada. Levaram todos os bens da dona Caroline. Mas ninguém contava com a astúcia do vizinho, que tinha uma câmera de segurança e flagrou toda a ação dos bandidos. Quem conta essa história? Luiz Rodrigues. Me conta, Luiz. Marcela Asma e amigos do programa Agora, nós estamos aqui na Rua Japim, no bairro Cidade de Deus, onde no último dia 12 deste mês, uma casa foi assaltada. E apenas dois assaltantes participaram desta situação. O que acontece? A mãe da dona da residência que foi assaltada mora aqui nesta casa. Mas ela havia se mudado para o São José. Foi então que essa moça, essa mulher, que tem três filhos, saiu para a terapia, para acompanhar o filho em uma terapia. E os camaradas estavam aqui na rua. Mostra aqui, Luiz. Estavam aqui na rua, aguardaram o momento da saída dela e invadiram a residência. Foram levados da casa uma televisão, uma botija de gás, tablet e vários carregadores de aparelhos celulares. Nós vamos entrar aqui. Foi exatamente esse trajeto que eles fizeram. Abriram aqui, arrombaram esta porta, este portão improvisado aqui. Vem comigo, Luiz. Arrombaram este portão improvisado. Entraram. Hoje, ela teve que fazer o almoço assim, com forno a lenha, porque levaram a botija de gás. Ela teve que improvisar com o fogão antigo para fazer a comida das crianças. Lá dentro está o fogão normal, o fogão novinho. E ela mora aqui, com os filhos, três filhos e o marido, que passa o dia fora de casa, trabalhando. E olha só, nós vamos tentar entrar aqui na casa, porque olha o que eles fizeram. Arrombaram o portão. O portão está quebrado aqui, a porta da casa. E hoje, ela fica aqui, o dia todo, para proteger os filhos, porque o portão está quebrado. Você pode perceber, não tem mais nenhuma televisão aqui dentro, porque os criminosos levaram tudo. A botija de gás, somente a borracha para fazer aqui, e infelizmente a casa está vazia, porque os criminosos fizeram a limpa. Só que, Marcelo Asmar, as câmeras de segurança da casa vizinha, conseguiram registrar o momento exato do assalto, que iniciou por volta de três horas, e quatro horas eles conseguiram terminar a ação. E o carro, o veículo utilizado para levar todos os objetos roubados, não tem restrição. E a mulher, dona desta residência, sabe o endereço, e o nome da pessoa. Mas a polícia, até o momento, não conseguiu ajudá-la. Nós vamos conversar com ela, para saber direitinho, como é que ficou essa história. No mesmo dia do ocorrido, eu investiguei, já levei a filmagem, já levei o número da placa, e quando eu fui na delegacia, na trigésimo, chegando lá, o moço de lá, o policial, falou que eu não podia fazer o B.O. lá, porque já tinha terminado o expediente. Me mandaram lá para o décimo quarto. Cheguei lá, eu fiz o B.O. tudinho, já com as filmagens, o número da placa, e o senhor que estava fazendo a minha ocorrência, falou que era para mim que voltar para o décimo terceiro, que como a Cidade de Deus é a minha área, eles iam mandar uma viatura comigo, para me recuperar mais coisas. Quando eu cheguei aqui no décimo terceiro, o moço falou que a viatura não poderia ir, porque o dono do carro, ele morava na Cidade Nova, aí era para mim ir para o sexto. Eu fui para o sexto, chegando no sexto, o delegado de lá, não sei se é Saulo o nome dele, ele falou que não poderia me atender, porque eu estava atrapalhando o sono dele. Sei que foi aquela confusão lá, quase os meus parentes iam ser presos também. Aí o meu caso agora voltou para o décimo terceiro, eles falaram que iam resolver a minha situação, só que até agora não tem uma resposta de se achou o carro ou não. Agora a gente fica na esperança da polícia ajudar a dona dessa residência, porque o que não pode é uma cidadã de bem ser prejudicada por esses ladrões, que continuam aí, quem sabe, assaltando outras casas. Volto com você ao estúdio. De horas e dezesseis minutos, a mulher peregrinou em três delegacias, trigésimo, sexto, décimo terceiro. Uma mulher que vive numa luta danada para poder conseguir conquistar as coisas, tem a placa do carro, sabe-se qual foi o carro que levou as coisas da mulher. A polícia podia ter agido um pouco mais rápido? Eu queria saber a resposta a essa pergunta, para poder tentar reaver os objetos da mulher. O valor que eu dou para uma TV é diferente do valor que o leão dá para uma TV. É diferente do valor que essa senhora dá para a botija de gás dela. Todo mundo tem as suas necessidades, as suas dificuldades. Então, para ela é muito caro comprar uma botija. Para ela é muito caro comprar uma televisão. Então, para ela vale muito os objetos que ela perdeu. E aí ela chega em três delegacias e ninguém sai com o carro para poder atender a mulher. Olha, eu sou uma defensora aqui da polícia militar e da polícia civil. Sei como é que é o trabalho do povo. Difícil, sem infraestrutura. Mas não dá para a gente ver uma notícia como essa sem questionar o que foi que houve. A mulher foi em três, mamãe de família, levou o filho para a terapia, teve a casa dela roubada. Tem aí a placa de um carro. Por que a viatura não foi atrás do endereço? Cadê esse carro? Cadê as coisas? E chega hoje, quando foi o assalto dela? Foi no dia 12 de junho? O assalto dela foi no dia 12 de junho? Não acha mais nada, já venderam tudo. Não acha mais nada, já venderam tudo. E ela foi atrás de socorro? Olha aí a data na câmera de segurança. No dia do aniversário, no dia de namorados, olha aí. Quatro, foram namorar com a botija dela, foram namorar com a televisão dela e está aí o carro que foi utilizado no roubo. Quero saber cadê a resposta hoje. Alguém foi na delegacia? Perguntou na delegacia? Cadê? O que aconteceu? Quem é, afinal de contas, a delegacia responsável pelo problema dela? Pergunta para o Tarsísio aí, que está aí dentro, que foi ele que fez a pauta. Quem é a delegacia responsável pelo problema dela? Sexto DIP? Décima terceira? Entre em contato com a décima terceira. Liga para a SSP, liga para a assessoria, liga para alguém. Quero saber qual é a resposta que tem para esse caso. A gente sabe que tem muito trabalho, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que a polícia civil precisa trabalhar, precisa trabalhar com força, porque não é fácil, a criminalidade está muito grande. E esses dias vai ficar ainda pior. Vai ficar ainda pior, porque 500 policiais foram para Parintins. Quem é que vai repreender o crime na rua? 520. Estão me corrigindo aqui, porque 20 faz muita diferença mesmo. 20 policiais é muito policial. 20 policiais é muita gente. 520 policiais foram lá para Parintins para poder fazer a segurança lá da ilha. E a cidade está desguarnecida. Aí a polícia civil vai ter muito mais trabalho, obviamente. Vai ter trabalho mesmo. Quero saber, quero saber, cadê a resposta para essa mulher? Ela não pode, olha como ela está fazendo a comida dela no fogão velho com o carvão. E não faz piada dizendo que é churrasco, não, porque não é churrasco. Ela tem que manter o filho na terapia, fazer o atendimento. E esses dois banhos, esse bandido aqui que você está vendo aí na foto, que você está vendo aí no vídeo, pegou o carro, sabe Deus de quem, e roubou a mulher. E ela foi atrás e ninguém teve a coragem de... Vamos lá, senhora, tentar resolver seu problema. Porque a senhora é humilde, né? É pouca coisa, é uma televisão, é um fogão, mas para a senhora vale muito. Então, vamos embora, vamos tentar resolver. Mas a criminalidade diminuiu no Estado. Semana passada foi divulgado um balanço, né? Dizendo que a criminalidade diminuiu. Está aí o bandido. Esse aí é o suspeito. Esse é o suspeito. E está ali o carro, né? Está ali o carro. Esse aí é o suspeito, tá? 11 horas e 20 minutos. Cadê a ligação? Alguém resolveu para mim a ligação? Não conseguiu? A hora que eu... A hora que você conseguir parar. A hora que você conseguir falar, Rayan. Me avisa para eu parar o que eu estou fazendo para poder trazer uma resposta para essa mulher. Ela não pode ficar sem uma resposta. É aquela história. Ah, senhora, a senhora sabe do que a gente lida? A gente lida aqui com coisa muito maior, né? Aqui a gente lida com roubo de caminhão, caminhão com a carga. Não é só caminhão, não. É o caminhão com a carga, né? A gente lida aqui com um monte de coisa. Sei, entendo. Sei que não é fácil. Sei que a polícia civil tem muita coisa para fazer. Sei. Mas é uma senhora humilde que está contando com o trabalho da polícia para reaver os objetos dela. Ela tem filhos. Ela é uma família. Teve a televisão roubada. A botija de gás. Ela não consegue fazer a comida na casa dela porque ela está sem a botija, gente. Ah, mas tem problema muito pior. Para ela é pior. Para ela é o pior problema que pode acontecer com ela. É esse. Para ela é o pior problema. São 11 horas e 21 minutos. A gente tem que dar valor para as pessoas, no sentimento das pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Não pode simplesmente ignorar a dor do outro, não. 11 horas e 21 minutos. Vamos falar em dor. Pense no sofrimento do pessoal lá do Morro da Liberdade. Daqui a pouco eu vou trazer de novo aqui a reclamação. Ontem nós recebemos denúncia aqui pelo nosso WhatsApp que lá no Morro estava sem água já desde o dia anterior. Ainda tem denúncia lá do Morro da Liberdade aqui no programa, pelo nosso WhatsApp, que foi já trazer, de estar sem água ainda. Lá no Morro. Ainda estão sem água. E não é só lá, não. Tem problema também lá no Novo Reino. Um vazamento de água numa tubulação mal feita. Lá no Novo Reino tem trazido prejuízo também para os moradores. Eles não sabem mais o que fazer para resolver essa situação. Põe na tela para mim e vamos ver que reportagem é essa. Toda a rua Ícaro do bairro Novo Reino ficou assim depois que foi colocada uma tubulação para melhorar o abastecimento de água. Mas o serviço mal feito está afundando a rua. O pessoal vieram aqui fazer um serviço aqui da Águas de Manaus. Eles eram muito mal feitos. Aí deixaram um bocado de filtração, entendeu? E deixaram os sacos todos de barro aí. E disseram que vinha esfaltar, mas não vieram esfaltar, não vieram ajeitar os canos. E está dando essa filtração toda que vocês estão podendo ver. Está prejudicando a nossa comunidade. Funcionários da empresa Águas de Manaus passaram aqui na rua Ícaro para fazer o segundo serviço. Para tentar resolver essa situação do vazamento de água na rua. Bom, pelo visto e pelo que vocês estão acompanhando, já deu para notar que não deu muito certo. E para completar toda a areia que foi tirada aqui para fazer esse segundo serviço, eles deixaram nessas grandes sacolas, bem em frente à casa dos moradores. Não resolveram nenhum problema e ainda traz mais um prejuízo para quem mora aqui nessa área. Depois dessa tentativa de consertar o estrago, a situação ficou ainda mais precária. E para completar, está prejudicando também as estruturas das casas, como é o caso dessa aqui do seu John. Ele está pagando uma conta de mais de 300 reais sem ter água na torneira. Apenas o vazamento constante, dentro e fora de casa. Passa dias vazando, a gente liga, liga, liga e fica vazando várias vezes a água aí. Quando aparece, torna a aparecer outro buraco, nunca acaba de buraco, nunca acaba de vazar água. Na torneira falta água, mas na rua está constantemente derramando. O morador quer uma solução para o problema. A gente passou 20 anos lutando para asfaltar na nossa rua e a Águas de Manaus veio e destruiu. E eu não sei quem vai resolver esse problema, porque a rua tem que ser toda refeita, toda fofa e o buraco não para de aparecer, não para de aparecer vazamento. A gente não está aguentando mais isso. 11 horas e 24 minutos em nota. A Águas de Manaus informou que já enviou uma equipe e que essa equipe deveria ir agora de manhã para poder verificar a situação dos moradores lá da rua Ícaro, no bairro Novo Reino. Eu quero que o morador da rua Ícaro, porque aqui você tem voz, você pode falar, você pode ligar para cá a hora que você quiser. Os moradores da rua Ícaro, por favor, entrem em contato com a gente pelos nossos telefones. Eu quero saber se a Águas de Manaus realmente foi aí para resolver esse problema. Porque o morador não pode pagar a conta de um serviço mal feito pela concessionária. Aí fica lá o vazamento de água que ninguém sabe onde é e o morador pagando uma conta de água de 300 reais. Mas, isso é certo? Está justo? Obviamente que não. Então, a Águas de Manaus precisa resolver o problema desse morador. Vamos rapidamente ir lá para o Morro da Liberdade, que tem denúncia também lá no Morro da Liberdade, de falta de água desde ontem, meio dia. Mais um dia, mais um dia. Olha a denúncia do morador lá do Morro da Liberdade. Ontem nós trouxemos denúncia lá do Morro da Liberdade. Mais um dia sem água aqui no Morro da Liberdade. Desde meio dia de ontem, estamos sem água. Mais uma vez, mais um dia. Águas de Manaus, vambora, cadê? Cadê a resposta para o pessoal do Morro da Liberdade? Cadê a resposta? Cadê o Ministério Público? Cadê a Defensoria Pública para promover a ação de fazer, a obrigação de fazer? Eles precisam executar o serviço para o qual eles foram contratados. Eu quero saber até quando que a gente vai ver gente reclamando que está sem água nessa cidade. O maior rio do mundo está aqui no Amazonas. A gente está vendo que a gente tem aqui o maior rio do mundo. O que é isso? É uma contradição. Quem estiver sem água em casa, quem estiver sem água em casa, entra em contato com a gente pelos nossos telefones. Liga para cá porque eu quero falar com você que está do outro lado e que está sem água em casa. O Morro da Liberdade já está trazendo notícia para a gente que está sem água desde ontem. E ontem já era desde um tonte, como diz a minha avó, né? Desde um tonte. E eles estão sem água ainda até hoje. Ora, cadê os órgãos fiscalizadores? Vamos procurar a agência do município que sempre está ligada com a gente aqui. A agência reguladora do município, a AGMAM, que sempre está ligada com a gente. Vamos ver o que o presidente da AGMAM, o doutor Fábio Alho, vai responder para a gente que ele sempre está ligado com o programa. Pedir para fiscalizar a Águas de Manaus, para saber o que está acontecendo aí. Se bem que eu acho que a Águas de Manaus é da Arsan, né? Confirma para mim aí se é a agência reguladora do Estado. É do Estado, a agência reguladora. A AGMAM é do município. Não fiscalizável. Então é a AGMAM mesmo. Vamos tentar manter contato para saber o que vai fazer. Porque não dá. Morro da Liberdade está sem água quase a semana toda? Morro da Liberdade sem água a semana toda? E ali, a gente está vendo ali o Novo Reino com vazamento de água. A água potável sendo estragada? Eu pago aquela água que está sendo estragada ali. Teve vazamento, rompimento de adutora na Avenida Itaúba também. Ontem também teve vazamento, teve rompimento de adutora. O que é isso? Tem denúncia aqui na tela? WhatsApp. Estamos sem água no João Paulo II. Você quer uma mensagem para mim dizendo Márcia, você é tão legal. Não, eles estão sem água lá no João Paulo. Também. Estão sem água também. E aí, cadê? Cadê a Águas de Manaus que não resolve o problema de ninguém, gente? Pelo amor de Deus. A gente está cansado já de denunciar aqui. A vida inteira denunciando falta de água aqui na cidade. A vida inteira. Desde que eu me entendo por gente aqui no Agora, que a gente denuncia falta de água. 11 horas e 28 minutos, os moradores lá da rua Doutor Nélio, no Zumbi, estão pedindo ajuda para poder solucionar o problema de um bueiro entupido e que está transbordando esgoto, né? Não é água, não. É esgoto. A água do bueiro é esgoto. E nada é feito. Quem foi lá acompanhar foi a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, Márcia. Hoje a reclamação veio aqui da Zona Leste, da rua Doutor Nélio. Aqui os moradores estão reclamando de um bueiro que está entupido e aí acaba transbordando uma água e exalando um odor horrível, Márcia. Aqui a gente sente esse cheiro ruim. Imagina os moradores aqui exalando esse cheiro, tendo que passar por cima dessa água suja, né? Você pode ver que é um limo verde que sai aqui desse bueiro, né? Nós estamos aqui com um dos moradores, o Rodrigo, que vai falar um pouquinho porque ele já foi em vários órgãos públicos, inclusive, reclamar, já pediu aí o apoio e até agora não teve uma resposta. Não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, né? Infelizmente, tem esse descaso com a população, né? Eu já mandei mensagem para lá, já liguei. Infelizmente, está aí a situação que vocês podem ver. Já está há um bom tempo essa água escorrendo aí. Esse odor, quando chove, é pior, né? E o prefeito, até então, a prefeitura não dá um total descaso. É isso, Márcia. Você pode ver esse bueiro aí totalmente entupido, né? Transbordando água direto, essa água suja. E como o Rodrigo estava me falando, essa situação já está há seis meses. Há seis meses o bueiro está entupido. Com esse tempo chuvoso, então, direto fica aí alagando a rua, alagando aqui a rua Doutor Nélio, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, né? Tomara que a prefeitura possa mandar a equipe responsável para estar fazendo a limpeza. Isso aí, em menos de um dia, a gente faz a limpeza desse bueiro ali, né? Para estar resolvendo e solucionando esse problema aqui. Infelizmente, já está há bastante tempo já, né? Aqui na comunidade. E, Rodrigo, na verdade, não tem só esse bueiro entupido, né? Também tem a questão dos outros bueiros que estão aí abertos, é perigoso, né? Crianças passam e podem cair de repente aí nesses buracos, não é verdade? Com certeza. Falta um pouco mais de fiscalização da prefeitura para estar verificando isso, né? Então, Márcia, olha aí essa reivindicação aqui do Rodrigo, também dos moradores aqui dos Zumbi dos Palmares, né? Eles pedem aí que possam, que os órgãos públicos, na verdade, possam verificar essas questões aí desse bueiro entupido, dos bueiros que estão aí com buracos abertos, para poder a população ter aí uma vida tranquila aqui no bairro Zumbi dos Palmares. Volto com você no estúdio. 11 horas e 30 minutos, vocês sabem que a gente dá acesso que é de César, né? O bueiro está entupido, está sem tampa, está com a tampa quebrada ali, mas a gente também tem que ter cuidado com o que a gente joga na rua. A gente não pode jogar lixo na rua, para poder não ajudar no entupimento do bueiro. A gente está vendo que tem lixo ali, ó. Lixo jogado na rua. Eu já peguei gente jogando garrafa pet no bueiro. Mas tem que ser feito um serviço de manutenção, claro que tem que ser feito. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf informou que vai mandar, vai encaminhar a demanda, essa demanda, ao Distrito de Obras ali da região, para poder o chefe do Distrito de Obras tentar resolver e ver o que está acontecendo aí. Vamos ver quando vai mandar e se vai mandar mesmo. E saber se vai trazer a resposta. Nós já estamos fazendo a denúncia. Manda logo alguém para começar a limpar, para começar a ajeitar isso, para a população ter um pouco de tranquilidade na cabeça. 11h31, vamos lá. Você que está acompanhando o programa da comunidade, está doido para saber quais são as dicas do Emerson Santos. Também estou doida para saber quais são as informações do Minuto Oferta que ele traz para a gente. Emerson Santos, Minuto Oferta. Já comigo, Márcia, eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na Feira do Produtor, ou na bola da Feira do Produtor, que você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas Centro Automotivo. E é claro, eu não posso deixar de falar que hoje é a terça do carro, terça que você vai economizar. E ó, comprar, comprar, comprar. Vem comigo, deixa eu te falar desse pneu aqui, ó. O 265, o 17, que é para picapes, né? 379 reais esse pneu à vista, viu? Esse preço está imbatível. 379 reais. E nós temos aqui também o pneu de Kombi. Olha esse pneu aí, ó. Que é o 185, 14, 250 reais. Isso mesmo, 250 reais. Essa é a promoção. Tem outros modelos, outros tamanhos também, que você vai encontrar aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Deixa eu te falar desses outros preços aí, ó. Tem o aro 13, 129. Aro 14, 139. Aro 15, 159. Aro 17, 199. Essas são as ofertas e promoções de hoje aqui, sabe onde? Shopping dos Pneus Multimarcas. Todo mundo aqui aproveitando, porque temos os serviços também. Alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo a partir de 69 reais. E também os freios. Então vem para cá você também, a loja do Bandeirão, viu? Onde você vai encontrar todo dia uma oferta, uma promoção para você e também para o seu carrão. E também para toda a sua família. Tem os Maré VIP, onde você vai aguardar o seu carro tomando aquela água e aquele café. Eu estou no melhor lugar, eu estou no Shopping dos Pneus Multimarcas Centro Automotivo. Agora é contigo, hein? Vem para cá você também. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. 11 horas e 34. Daqui a pouco a gente te chama de novo, porque tem mais Minuto Oferta ainda hoje aqui no programa. Corre para cá e vem, porque eu sei que o teu Minuto Oferta agora já é aqui perto. Vamos para Itacoatiara trazer notícias do interior? Lá em Itacoatiara, o Ministério Público solicitou que o magistrado do município, que o juiz do local lá, da cidade, determinasse o fechamento do lixão. E deu um prazo, pediu um prazo de pelo menos 90 dias para que o município apresentasse o plano de recuperação da área degradada. Será possível isso? Será que vai acontecer isso? Será que o município vai conseguir apresentar esse plano de recuperação? Não sei. Bora dar uma olhada na reportagem? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. A situação do lixão aqui do município de Itacoatiara é essa. E a atuação do Ministério Público para resolver esse problema começou em 2011, porque foram feitos várias inspeções, onde foi constatado que não havia controle de caçambas. Além, que o lixo permanece ao céu aberto, como vocês podem ver. E verificou também a presença de catadores sem qualquer equipamento de segurança. Saiu aí uma liminar. E a prefeitura, Márcia, tem aí 60 dias para retirar essas 100 toneladas de lixo diariamente, que são recolhidos para cá, para esse lixão, e levar para aí para um aterro sanitário. A prefeitura tem que dar um jeito em levar isso aqui para outro local. E 90 dias para resolver esse problema aqui, para tentar recuperar. Além de os resíduos líquidos aqui dessa lixeira, desaguarem aí nos igarapés. Nós temos vários igarapés aqui, como o igarapé do Canaçari e outros igarapés. E, por fim, essa lixeira faz extrema aqui. Os resíduos líquidos dela deságuam no rio Amazonas. Então, é essa a situação da lixeira aqui do município de Itacoatiara. Eu volto para o estúdio, Márcia. Quero saber para onde que vão levar isso. Para onde que vão levar isso? Para onde que vão levar? Cadê o leão, gente? O leão não estava aqui? 11 horas e 36 minutos. Olha só a situação da lixeira. Para onde? Isso aqui é uma lixeira desorganizada. Uma lixeira que a gente está vendo aí, trazendo prejuízo para o meio ambiente. Uma imundice. O churume, com o urubu, com tudo isso. Vamos esperar para ver o que o Ministério... O Ministério Público pode cobrar providências. O município pode ser penalizado com multas. E, em caso de descumprimento de ordem judicial, o prefeito pode ser preso. Só para trazer aqui para vocês. Se houver determinação judicial de uma providência que o município deixe de fazer, o prefeito pode ser preso. Porque é descumprimento de ordem judicial, descumprimento de ordem judicial da cadeia. Não importa qual seja o assunto da cadeia. 11 horas e 36 minutos. Já aqui em Manaus... Olha só o que eu vou trazer para vocês. Aqui em Manaus, a gente encontra consciência ambiental em moradores lá do Campos Elíseos. Eles se juntaram e transformaram antigas lixeiras viciadas em um grande local de lazer para toda a família. Olha só a coisa positiva, né? A população trabalhando positivamente para melhorar a situação da família toda e ainda preservar o meio ambiente. Vamos ver na reportagem. Crianças se divertindo, pais e filhos jogando basquete. Quem vê a praça assim, com a quadra e o espaço do conhecimento sustentável cheio de pessoas, nem imagina que há um tempo atrás, esse era um local totalmente inabitado. Seu Gilberto é morador antigo da área e conta como era a situação antes da revitalização. Aqui era uma grande lixeira viciada, né? Além de tudo que não deviam utilizar esse espaço para isso, também era um local, um ponto de uso de drogas. Então nós tínhamos, além da questão do lixo, que já era complicado para conviver com ele, a gente também tinha o problema da segurança. E aí começamos a trabalhar essa possibilidade, fazer essas mudanças para chegar hoje. Isso há cinco anos atrás a gente começa. E começamos a sensibilizar morador, os moradores abraçaram a causa. Veio com a gente para essa luta. Hoje é essa área de lazer. De acordo com o seu Gilberto, nessa área havia uma grande quantidade de lixo. Aqui, por exemplo, eram jogados eletrodomésticos por moradores até mesmo de outras áreas da cidade. Já aqui, deste outro lado, eram jogados lixos de menor proporção. Mas o que se vê agora é um cenário totalmente diferente. Primeiro os moradores se juntaram e limparam toda a área. Depois reutilizaram os próprios materiais que seriam descartados na revitalização do local. Essas geladeiras, por exemplo, se transformaram em prateleiras onde foram colocados livros. Elas funcionam como uma espécie de biblioteca. Além disso, os populares, em conjunto com órgãos da defesa do meio ambiente, querem mudar o cenário também de garapés poluídos que passam pelo bairro. Mais um ponto para quem quer um lugar melhor para se viver. Minutos. Coisa linda de se ver, né? O que é iniciativa? Esse é o tipo da pessoa que para de reclamar, que em vez de ficar perdendo tempo e gastando energia com reclamação, gasta energia com a solução. Nós precisamos de pessoas mais proativas. São pessoas assim que não esperam pelo poder público, não esperam por políticos, não esperam nem por prefeitos, nem por governadores, nem por presidentes, nada, fazem e acabou. E, gente, assim é proativo no trabalho, é imprecidível no trabalho, imprecidível na família. Acha a solução no trabalho, acha a solução em casa. Ou seja, é útil para o mundo. É útil para o mundo. 11 horas e 40 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vou dizer para você quem é útil para o mundo também. Rodrigo Hidalgo também é útil para o mundo. Hoje ele vai trazer uma história para a gente. Ele visitou o Puraquequara e encontrou o Martim Pescador. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? O que ela come? Mentira, não é pessoa, é uma ave. E é uma ave bastante curiosa. Quem é essa ave? Do que ela vive? O que ela come? Onde ela está? Rodrigo Hidalgo vai contar para a gente. E hoje nós estamos aqui no lago do Puraquequara, em busca de criaturas fantásticas que vivem aqui. Um lago maravilhoso que fica dentro de Manaus e que recebe influência do rio Negro e Solimões. A gente está bem próximo do Encontro das Águas. E dá só uma olhada no visual. Aqui você almoça e ouve o som dos pássaros, ouve muitos animais, inclusive aqui peixes passando, né? O lago do Puraquequara realmente é incrível. E nós vamos em busca de alguns animais que vivem aqui nessa região. Por falar nisso, o termo Puraquequara significa morada do Puraque, o nosso peixe elétrico mais potente da região amazônica. Pessoas vivem aqui na beira do lago do Puraquequara e temos esse encontro perfeito de pessoas e animais. E nós vamos em busca disso agora. E aqui no meio do caminho nós temos o quê? Um paredão muito legal, muito interessante, cheio de buracos, buracos de uma ave, chamada Martim Pescador ou então Ariramba. Dá só uma olhada aqui, ó. E aqui nesses buracos vivem Arirambas, que são aves maravilhosas que voam, mergulham e pegam peixe. Um hábito que eles costumam fazer e geralmente eles fazem em ninhos, nidificam em barrancos próximo dos rios, na calha dos rios mesmo. Mas aqui os bichos se condicionaram a um comportamento totalmente atípico, diferente, a gente está um pouco distante do rio, não estamos bem na margem, como vocês puderam ver, é uma estradinha. E aqui foi um barranco feito com retroescavadeira e os bichos estão vivendo aqui. Embora pareça fofinha, Ariramba é uma predadora nata. Mergulha e pegue o seu alimento. Passamos um bom tempo esperando que eles voltassem para o ninho, até tentamos nos esconder, mas foi bastante complicado. Nós estávamos no campo de visão deles, então eles vinham da mata, do rio para cá, e voltavam. Voltavam porque se assustavam bastante com a gente, da gente perto dos rios aqui, embora passe carro direto, mas para eles é uma situação diferente. Muitos passarinhos passando, muitos urubus passando também, o céu está maravilhoso hoje. Estou mega feliz de filmar isso aqui, mas não vai rolar. Estão chegando, estão passando ali, mas são arredios, não vem para os ninhos. Vamos seguir então, e é isso. Coisa mais linda, como é que Deus é perfeito. Aí, Rodrigo Hidalgo chega aqui, né, e diz assim, eu falei, ei, Rodrigo, vai falar de que hoje? Vou falar do Martim Pescador. Eu falei, olha, vai trazer a história do pescador hoje? Ele, não, você... É um pássaro. O mais engraçado é que aparece um senhor na foto, ela falou, será que esse senhor aí que está na canoa aí... É Martim, não, não é? Pessoal, o Martim Pescador é essa ave maravilhosa que nós vimos aí, e pescador porque realmente ele mergulha, né, ele vai, fica num puleiro olhando para cima, e ele mergulha e pega peixe nesse mergulho dele. E agora, por que Martim? Tem alguma origem etimológica, etimológica da palavra e tal? Cara, o Martim eu não sei exatamente o porquê, mas é um... Porque, por exemplo, os nossos peixes, né, tambaqui, pacu... Tambaqui tem uma origem no nome, né? A gente sabe que é origem indígena e tal. Agora, por que Martim? É, e é chamado também de ariramba, né? Mas se não fosse Martim... O pássaro? É, também. Mas se não fosse Martim, podia ser Raimundo, Francisco, enfim... Se tu tivesse dito para mim que era o ariramba, eu nunca teria achado que era um pescador, mas tu quer complicar a minha vida. Mas é legal porque, assim, é um ponto que tem muita gente passando, como eu comentei ainda agora há pouco, a Márcia, sobre os bastidores, foi bem complicado. Quem quiser saber mais, segue no Instagram, e Rodrigo Hidalgo Selvagem, eu vou contar para vocês essa história aí logo, logo. Coloca aqui o Instagram do Rodrigo, por favor, Otacizo, tá? A gente vai contar um pouco sobre isso. Então, prestigiaram os convidados, arroba, como é, Rodrigo Hidalgo Selvagem. E aí, vou contar um pouco sobre isso. Mas é legal porque é um lugar onde as pessoas passam o caminho, e os bichos ali conseguiram se condicionar e conviver mais perto de nós. Não se assustam mais, não se afastam, né? E é no Lago do Proquequara, um lugar muito bonito, tem muito peixe, muita coisa bacana. Queríamos agradecer a todos os moradores do Proquequara que viram o Rodrigo Hidalgo, que gritavam por ele, muitas mulheres se jogavam no chão. Eu quero dizer que a cinegrafista é a Gabriela, é a Gabe, é a Gabriela Braba e é a... Entendeu? Dele. Então, nada de molestado. Que legal, pegaram uma imagem, essa equipe é demais. Eu não separo essas imagens, equipe, parabéns aí. Não, eu não. Essa equipe pegaram na internet agora um pouco, esse bicho mergulha exatamente assim. Ah, nossa equipe. A equipe daqui, né? A equipe do Gesiel, o querido. Isso não foi o Gesiel, não. Isso aí foi o Ryan. É, ele é o cara também, ele é proativo. E é assim que o bicho fica, ele fica empuleirado lá em cima, mergulha, realmente entra na água e com esse bicão ele pega os peixes. Interessante que esse bicho, diferente de algumas outras aves, como corujas, por exemplo, e gaviões, que pegam com patas, né, com a garra, o Martim ele pega com bico e a patinha dele é bem pequenininha, quase a gente não percebe. E ele pega, leva e come e engole isso aí. Ele leva pro ninho. Pro ninho, então pro puleiro. Ele pega o peixe, ele bate com o bico até matar. Pra ele morrer. E ele engole o bicho ali inteiro. Inteiro mesmo? Inteiro, inteirão. E às vezes são os peixes, esse tá até pequeno, tem Martim pescador que pega peixe bem maior. Que guloso, que peixe guloso. E o Ryan me mandou uma mensagem ontem, muito séria. Qual foi essa mensagem? Ele me intimou a trazer uma curiosidade pra vocês toda terça-feira. E qual é a curiosidade? Então a gente vai comentar um pouco sobre essas curiosidades, né? Hoje vamos falar sobre animais de estimação. Marcia, elas matem animalzinho? Meu robinho. Não. Meu animalzinho. Animais de estimação. Muita gente quer ter animais, só que você não tem, provavelmente, por saber que seu estilo de vida não se encaixa, né, Marcia? Não. Ele ia morrer. Eu tentei criar primeiro umas plantas, porque a gente tem que ser progressivo, né? Isso. Você tem que tentar primeiro com alguns seres vivos. Aí eu tentei algumas plantas, não consegui, elas morreram. Eu falei, não vou criar cachorrinho, porque ele falou, chegar ele vai estar morto, vou chorar, e vou acabar. E é isso que muita gente, às vezes, não para e pensa. Eu acredito que para você ter um animal, você até mesmo uma planta, você precisa de um planejamento. Animal, filhote é lindo, maravilhoso, né? Filhotinho sempre é coisa fofa. Mas a gente precisa planejar. Esse filhote nunca vai ficar desse tamanhinho, gente. Ele vai crescer. Menos o Yorkshire. Dependendo da raça, da espécie, vai crescer bem mais. Então, planejamento. Você vai ter tempo, você vai ter dinheiro, porque tem vacina, tem veterinário. Gasta como uma criança. Como uma criança. Às vezes até mais. Tem gente que gasta bem mais do que com uma criança. Se acalma, vai, Rodrigo. E é isso. E aí, se você quiser ter um animalzinho, planeje antes, pense bastante. E essa é a dica de hoje. A dica é planejar para poder ter o pet. Ter o pet, isso. Tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. Olha, eu tenho uma prima que ela ganhou um cachorrinho, tem uma fraldinha especial para cachorrinho que fica com o rabinho para fora. Eu falei, Natália, o que é isso? Ok, vambora. Obrigada, Rodrigo. Olha, o Rodrigo que está aqui com a gente, Gabi está ali. Beijo, Gabi. Linda. Prontinho não, só para ela. Vamos para Parintins, saber o que está acontecendo lá pela ilha? Porque lá a gente tem o Festival Folclórico, que acontece nesse fim de semana. O Alexi Costa está lá com a equipe, com o Marcelo, com o cinegrafista Luiz, né? E eu quero saber como é que estão as coisas por lá. Ah, é o Larry que está lá. Alexi, o que está acontecendo aí? Está se divertindo? Como é que estão as coisas? Olha, Márcia, eu não estou gostando não, estou adorando. Já estou me sentindo parintinense, estou caminhando por aqui pela cidade, inclusive usando um veículo, dirigindo pela cidade, conhecendo tudo. Parece até que eu sou da terra já. Estou na Praça Principal, em frente ao Bumbódromo, mostrar para vocês agora as alegorias que chegaram já desde o início da semana. Muitas estão aqui instaladas porque foram feitas em galpões aqui nas Redondezas. A maior parte dessas que vocês estão vendo aí nas imagens fazem parte de Garantido, que é quem abre a festa na sexta-feira. Então, por causa disso, todas já estão bem posicionadas aqui para fazer a abertura. Ontem, nós participamos do São João do Garantido. Olha, foi divertidíssimo. Foi uma coisa mágica, maravilhosa. E eu queria convidar você aí de casa a assistir essa reportagem que nós produzimos do São João do Garantido. Põe na tela para a gente ver. Ao som da batucada, o boi Garantido invadiu a vizinhança. Ele saiu do curral perto das 11 da noite. Foi abraçado pela multidão apaixonada. Uma paixão. Desde criança. Sacudiu o São João de Parintins. À beira da calçada, a fogueira estalava. Os nativos da Ilha da Magia se divertiam. Alguns tão apaixonados pelo boi que demonstravam esse amor entre si. Quem mora na baixa já nasce garantido, entendeu? Nascer garantido, vou morrer garantido. O clima de festa nessa época do ano é tão forte que até as casas se vestem de vermelho. Uma das tradições do povo aqui de Parintins é enfeitar a casa para ver o boi passar. Aqui na rua, próxima ao curral do Garantido, a movimentação é essa, né? Aqui é a casa do seu César. O seu pai está lá dentro. Uma tradição que já vem de família há muito tempo. Tem mais de oito anos já essa tradição aqui. Dia 12, dia 24. É o dia mais marcante daqui da casa e daqui da baixa também. Vamos entrar na casa deles? Vamos entrar aqui? Com licença. Vamos entrar? Vamos mostrar os adereços? Olha, tem o boi em miniatura aqui. Sabe dançar o boi? Sei. Quer ser dançarino do boi quando for maior? Talvez. Talvez? É. Tem talento, né? É. Então mostra pra mim, vai. Nem as crianças resistem à magia do boi. Como é que o senhor se sente ao ver a família envolvida, né? Agora chegou aos netos. Eu sou do Caprichoso. Já viu o contrário, arrumar pra garantir do passar? Tudo aí é essa família aqui, ó. Vindo e maravilhoso. A festa seguiu pelas ruas de Parintins até às 5 horas da manhã. Olha, Márcia, mas não é só garantido que faz a festa aqui pelas ruas de Parintins. Também caprichoso que já está com algumas alegorias aqui na praça. Essa deve ser uma das que vai abrir na noite de sexta-feira. Nós temos as cores azuis aqui, muito fortes também, presentes na praça. E lógico que caprichoso, capricha nos detalhes, não é? Márcia, eu estou me preparando pra aquele almoço. Lembra que ontem eu fui almoçar as margens do Rio Amazonas? Foi tão gostoso, Márcia. E eu acho que eu vou repetir. Vou aqui na carona do seu José Amoroso, pra gente ir lá comer o nosso peixinho, pra ficar fortinho. Vamos lá, José? Vamos embora. Tchau, ó. Beijo pra vocês. Fui. Não vou falar. Vou falar o quê? A Unidade de Esporte pode falar, tá, Nua? Vou falar o quê? Olha aí esse desaforo que o Alex está fazendo com todos nós. Acho que a gente devia tirar do ar. Tira ele do ar. Não, deixa aí, que é bonita a cidade. Mas é um desaforo. Parintins pro mundo ver. Tá ótimo. Curte bastante, tá bom, Alex? Seu amor curte sempre será. Almoçou naquele, com aquela imagem, né? Na beira do Rio, praticamente. Almoçou lindo ontem, comeu peixão gostoso. Tá ótimo. 11 horas e 52 minutos. Vamos pro Itavalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Explode de felicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrindo Brincando na maior cumplicidade É lindo ver o garante do céu